3 nunca é demais. E especialmente esse mês, você tem 3 mil razões para querer passar essa data também com um Kia Zero e emplacar essa relação de vez. Kia Cerato, com bônus de 3 mil reais. Isso mesmo, 3 mil reais de bônus. Kia Picanto Automático por 51.990 e emplacamento total grátis. São poucas unidades, então fique esperto, senão outro chega e pega. Procure nossa concessionária e faça o test drive. O Moarama Kia. Tchau.